Mas essa é a Didi, tu tá representando a polerada Eu com o ombrela na mão, no baile da Didi, tu tá vendo essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda Vem essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda Vem essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda Vem com o ombrela na mão, no baile da Didi, tu tá vendo essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda Vem, joga esse bundão, vai, tortura-dão-dão-dão Vem, joga esse bundão, vai, tortura-dão-dão-dão Mas essa é a Didi, tu tá representando a polerada Eu com o ombrela na mão, no baile da Didi, tu deu com o ombrela na mão No baile da Didi, tu tá vendo essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda Vem com o ombrela na mão, no baile da Didi, tu tá vendo essas meninas loucas, doidinhas jogando a bunda É a Didi doda que tá no toque, pega a visão Vem, joga esse bundão, vai, tortura-dão-dão-dão Veem, joga esse bundão, vai, tortura-dão-dão-dão Amém.